Notícia aí alarmante pro governo Lula que tem uma reunião aí importante, viu? O Lula chamou aí, convocou pra uma reunião a presidenta da Petrobras porque o Ibama tem alguns traidores no governo Lula, no Ministério do Bem-Ambiente, que é o Ministério da Marina Silva. A Marina Silva também deu algumas declarações aí que desagradaram muita gente na esquerda. Tem um pessoal no governo que é aquela esquerda que a direita gosta. Aliás, a Marina não dá nem mais pra chamar de esquerda depois que ela apoiou a S em 2014, né? O novo pré-sal pode dar entre 12 a 25 trilhões para o Brasil. É muita, mas muita grana. O que se estima aí, economistas estimam que o Brasil começando a explorar isso direitinho, se não vier um governo de direita como o Temer ou Bolsonaro, o Brasil tem tudo pra virar a Suíça da América Latina. É muita grana, é muito investimento. E esse investimento pode ajudar o Brasil a se industrializar. E depois, como o Brasil tem muitas florestas, o Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo. Talvez aí só o Brasil e a Rússia tenham isso aí. E a Rússia também tem um território muito grande de florestas. Que é, mesmo industrializado, o Brasil vai produzir mais coisa benéfica para o meio ambiente do que coisa maléfica. Ou seja, o Brasil ainda vai poder vender os créditos de carbono. Porque o Brasil tem muitas florestas. Então, os países europeus que querem comprar crédito de carbono não querem. E os Estados Unidos não querem que o Brasil se industrialize. Porque aí, esses países, para cumprirem os tratados internacionais que eles mesmos assinam, eles vão ter que poluir menos. E como é que eles vão poluir menos se a indústria geralmente polui, né? E aí, o que acontece? Eles querem que a gente seja só um jardim de plantação aí, de soja, de outras coisas aí. E eles possam gerar empregos muito bons, com salários muito bons para a sua população. E eles se querem desenvolvidos e a gente seja aí um país pobre para sempre. Então, não está no plano deles o Brasil aí conseguir 12 a 25 trilhões. Também não está no plano de alguns dos que estão no Ibama. O Ibama negou a Petrobras licenças ambientais para pegar ali petróleo na margem equatorial. A imprensa usa um termo aí que eles sabem que a população não sabe o significado. Para mim, não é uma mentira, né? É uma verdade. Mas, tecnicamente, quando você está ali enganando a população, é quase uma mentira. A imprensa fala na Foz do Amazonas. A imprensa fala não. Porque, lembre-se, Rede Globo, a imprensa aí que é lacaia dos Estados Unidos. Não, porque você vai explorar a Foz do Amazonas aí, olha, pode matar o rio. A Foz não é onde o rio nasce. A Foz é onde o rio acaba. Você não mata um rio pela Foz. Você mata pela nascente. Pois bem. É engraçado, quando a Coca-Cola matou cinco rios em Minas Gerais, eu não vi a Globo falar nada. Nada, absolutamente nada. Depois a Coca-Cola foi com um caminhão-pipa fazer um comercial para dizer Olha, a gente está ajudando aqui a população. Pessoal que tinha água do rio e estava lá morrendo com as plantações ali, sem ter água para as plantações. E a Coca-Cola foi lá ajudar ainda a fazer marketing, depois de matar cinco rios. A nascente, no caso. Mas aí não tem problema, porque afinal eles patrocinam a imprensa. No caso aí, governo Lula, não, olha, não pode ter problemas ambientais. Para você ter ideia do tamanho da falácia que é isso, Eu vou te mostrar aqui um mapa de onde tem outras petroleiras explorando ali na margem equatorial para você ver o quão perto é de onde a Petrobras quer explorar. Isso aqui é Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Está aqui o mapa e está aqui as empresas de petróleo. Está aqui Shell, Total, Chevron, várias empresas aqui, várias, 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 explorando aqui. Ah, e o Brasil? Aí eu vou te mostrar. O Brasil é aqui. O Brasil é aqui, exatamente aqui do lado, nessa parte preta do meu celular, onde acaba a imagem, é Brasil. Então pode explorar aqui nesse vermelho, aqui, 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 tudo isso pode. Daqui para cá, não. Aí você fala, peraí, por quê? É o mesmo lugar. Ah, não, porque aí tem problema ambiental explorar. Ah, entendi, a Guiana Francesa explorando e o dinheiro indo todo para Shell, para Total, para Toulouse e para o governo francês. O Suriname. E aí o dinheiro indo todo para Repson, para Impax, para Murphy, para Toulouse e para outras aí? Pode. A Exxon, Shell, né? Chevron, CGX, etc. Lá na Guiana? Pode. Mas a Petrobras no Brasil, não. Se o Lula falasse, não, não, mas eu vou vender tudo para essas americanas aí, aí você pode ter certeza que iam liberar licença em dois dias. Mas não, não pode. Aí, ó, ó, para você ver aqui, ó, o tanto de empresa. Na margem equatorial lá, já explorando e ganhando trilhões com isso aí. Mas o Lula não pode, a Petrobras não pode. Eu tenho um conhecido, conheci no ano passado, um americano que trabalha na Total. E ele falou que ele trabalhou muito tempo no Rio de Janeiro. Aliás, até hoje ele vai para o Rio de Janeiro às vezes, porque a Total é uma das empresas aí que pegou algumas das bacias do pré-sal a preço de banana, né? Então ele vai lá, ele ganha bem lá na Petroleira, é para roubar um pouquinho do nosso petróleo, né? Isso eu não falei para ele, que ele está roubando a gente. Mas, pois bem, ele também falou que trabalhou na Guiana e que provavelmente ele vai para a Guiana. Ele falou que, olha, é uma desgraça trabalhar no Brasil. Eu gosto do Rio de Janeiro e tudo, mas eu prefiro ir para a Guiana, porque no Brasil, quando você vai perfurar um campo, você tem que preencher trocentos documentos. E aí, se você fizer uma coisinha errada, você pode ser punido judicialmente, você pode até ser preso no Brasil por causa do impacto ambiental do que a gente vai fazer. É muito, muito, muito difícil trabalhar com a Petrobras, porque a Petrobras fiscaliza o nosso trabalho. Então, por mais que o pré-sal tenha sido aí vendido a preço de banana pelo Temer e pelo Bolsonaro, a Petrobras é quem fiscaliza ali o que eles estão fazendo, se estão fazendo certo ou não, para não ter desastre ambiental. Mesmo assim, em 2019, no governo Bolsonaro, ficou vazando petróleo aí nas praias do Nordeste e até hoje ninguém sabe o motivo, né? E aí eu não vi esse pessoal do Ibama falar nada. Esses aí do governo Lula que agora não deixam a Petrobras. Ou seja, aí ele falou, não, eu prefiro ir lá na Guiana, que lá na Guiana não tem esse tipo de coisa, não. Lá a gente consegue perfurar e tal, a gente não vai fazer nada errado, a gente já tem experiência. Mas no Brasil é muito chato a Petrobras. Pois bem, a Petrobras, que é a empresa aí que mais cuida do meio ambiente, não pode. As americanas estão todas lá ganhando trilhões, mas o Brasil não pode. Se isso não é traidor do governo, eu não sei o que é. Eu realmente não sei o que é. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, já está por aqui com isso aí. O Lula chamou a presidente da Petrobras, a presidenta, para falar, olha, a gente tem que agora ter um plano aí, um estudo aí para convencer o Ibama, porque não está dando. A Petrobras já fez estudos mostrando que não tem como causar impacto ambiental na Foz do Amazonas. O Ibama falou, não, tem uns corais ali, a Petrobras já mostrou os corais e fica a mais de 400 quilômetros dali. Não tem como, até pela correnteza, como é que funciona o mar, mesmo se tivesse um desastre ambiental grande, não chegaria lá. Não ia acabar ali com o Rio Amazonas. Não ia. Não tem isso, não tem fundamento nenhum. Ou seja, tem traidor no governo Lula, indicado pelo Ministério do Meio Ambiente, lá no Ibama, fazendo relatório para travar o Brasil. E aí, já saiu a notícia que, olha, eu vi aí jornalista da Globo com um sorrisinho de canto de boca, dizendo que, olha, o Brasil vai ser obrigado a importar petróleo daqui a alguns anos. Olha só que coisa. O Brasil, que entregou o pré-sal de graça, dois presidentes bandidos, tivemos um golpe de Estado aí, que boa parte da esquerda, que a direita gosta, apoiou, roubaram o nosso petróleo todo. Teve um leilão no governo Temer, em que ele vendeu o petróleo mais barato do que preço de água de torneira. Isso que aconteceu no governo Temer. O Bolsonaro saiu entregando refinaria. Por quê? Porque as americanas, empresas americanas aí e tal, elas compram o nosso petróleo. E, pô, olha só que trabalho. Tinha que pegar o nosso petróleo, colocar num navio, levar para os Estados Unidos para refinar lá. Pô, é melhor já refinar no Brasil e levar refinadinho para os americanos comprarem e terem gasolina baratinha nos Estados Unidos. Aí você vê o Eduardo Bolsonaro, eu lembro que ele fez um vídeo em 2018, abastecendo um carro lá nos Estados Unidos, falando, olha o preço do galão aqui, como é mais barato que no Brasil, é por causa dos impostos. Pô, eles estão literalmente roubando o nosso petróleo. Até hoje, estão roubando. Estão roubando o petróleo da Síria, roubaram todo o petróleo do Iraque, estão roubando o nosso. A diferença é que na Síria e no Iraque teve guerra. A gente aceitou sem nada. É roube. A gente aceitou só falando, não, é por 20 centavos. Aí culminou em roubar todo o nosso petróleo. Tá. Aí agora, eles estão o quê? Segurando. Por quê? Porque eles sabem que se começar a explorar no governo Lula, essa previsão de que o Brasil vai virar uma Suíça vai se confirmar. Então, eles têm que ganhar tempo. Pra quê? Pra que lá na frente assumam o Tarcísio, 2026 ou 2030. E aí, lá na frente, esse cara que assuma, ele vende tudo a preço de banana. E os americanos possam roubar tudo. É isso que eles estão tentando, tá? É isso que eles estão tentando. Tem muita gente aí do PT que já tá por aqui com a Marina Silva. Por aqui. Eu vou falar. A Marina Silva até me segue aí nas redes sociais. Eu vou falar. Eu já tô por aqui também. Eu lembro quando teve a tragédia no Rio Grande do Sul. Era pra Marina Silva aparecer sambando na cabeça do governador e dos prefeitos bolsominos. Cadê? Onde ela tava? Em lugar nenhum. Viu o Paulo Pimenta pra lá e pra cá. E você não via a ministra do Meio Ambiente. Sumiu. Virou um avestruz, colocou a cabeça num negócio. Pra Marina Silva, na hora que era pra ela fazer campanha contra a Dilma, nossa, aí a Marina Silva tava todo dia, eu lembro isso, 2013, 2014, antes da campanha eleitoral, tava todo dia na imprensa, todo dia, em todo lugar, fazendo escândalo contra tudo que ela via contra o governo Dilma. Agora ela é ministra, aí eu tenho que ver um pessoal, esse mesmo pessoal da esquerda que a direita gosta, dizendo, não, mas a Marina não tem autonomia. Pô, se não tem autonomia, pede pra sair. E olha, autonomia pra quê? Pra você travar investimento no Brasil, é melhor não ter mesmo. No caso, tá tendo, tá travando aí investimento. O Lula chamou a presidência da Petrobras, obviamente ele não vai fazer nada contra a Marina. A culpa não é da Marina em si. Uma aí, das que tá aí, já tem umas declarações bem problemáticas dela com o Taís, falando que não, o meio ambiente, mas alguns traidores que estão em cargos estratégicos e que foram alguns até colocados em governos passados e tem cargos ali que são de mandato e não podem ser demitidos. E aí você fala, mas de governo passado não era de direita? É. Os de direita não querem que isso seja explorado durante o governo Lula. Agora o Lula vai fazer uma articulação aí, tá caminhando, tá? Não pense, nossa, então travou de vez, deu ruim. Não. Tá hoje num patamar muito mais avançado do que tava um ano atrás. O Lula, teve hora que falaram que não, aí o Lula conseguiu, articulou, aí conseguiu avançar um passo, aí depois falaram que não, aí conseguiu, articulou, avançou outro passo, aí agora é outro passo que travou. Aí vai articular, tá, 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 aí avança outro passo. Por exemplo, a Petrobras no ano passado não tinha nem a licença pra conseguir ver quanto o petróleo tem lá. Ainda não tem essa, mas não tinha nem a licença pra conseguir fazer os estudos ambientais pra poder depois ver quanto tem. Agora já conseguiu fazer os estudos, já provou que não tem impacto ambiental, não queriam nem que a Petrobras fizesse os estudos. Por quê? Porque se fizesse os estudos, ia desmascarar esses relatórios fajutos. Eu peço aí sua inscrição no canal, nós seguiremos aqui na luta, falou!